Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para ele te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Às vezes em muitos jogos o chefe nem é o problema, muitas vezes a fase em si é algo terrivelmente bizarro e difícil. Muitos jogos possuem leves e fases que são extremamente uma dor de cabeça e que em muitos casos faz ou você desistir ou parar de jogar por um tempo, tomar um ar, beber uma água ou deixar o joguinho encostado lá para depois jogar. Ou simplesmente você não conseguiu fazer isso quando era criança e quando é adulto você voltou só para ir conseguir. Ou como teve o jogo que aconteceu isso comigo. Hoje vamos falar aqui dos leves e das fases mais difíceis dos jogos que dá vontade de quebrar o joguinho, pegar e jogar fora o videogame no lixo para depois se arrepender porque você não tem dinheiro para comprar outro. Mas que dá muita raiva na vida que são basicamente essas fases. Vamos falar das mais difíceis aqui. E lembrando, as fases que eu não comento aqui como existem trilhões, deixa nos comentários uma que você achou mega difícil. Puxa um pouquinho, então senta aqui do lado e vamos falar dessas bagaceiras aí. Crash Bandicoot é um jogo maravilhoso, né? Tem umas fases, entretanto, que não são tão maravilhosas assim que te deixam com bastante raiva. Seja aquela fase da pontezinha, e tem uns caras que são tão noobes que ficam perdendo toda hora naquilo ali, né? Mas tem uma fase pior ainda, talvez a fase mais difícil de toda a trilogia do Crash, Storm Ascent. Isso era uma fase que no jogo original ela não estava presente, era um level cortado. E que só graças ali, pessoas destrinchando o jogo, a galera conseguia puxar esse level ali para se tornar algo um pouco mais jogável. Só que, ele foi colocado aí no jogo, no remake do Crash. E mano, esta fase é um verdadeiro pesadelo. Primeiro que é uma fase que ela fica tudo escorregadinho, né? Então você às vezes vai pisar uma plataforma, o Crash escorrega. E o pior de tudo são as malditas escadinhas que ficam sumindo e aparecendo. Isso porque elas tem um time muito curto. Às vezes fazendo você tem que pular antes da plataforma ativar para você ganhar algum tempo. Porque senão você simplesmente vai falecer. E o pior de tudo é que, por exemplo, às vezes você vai pular nessa escadinha, né? E a escadinha ainda é escorregadinha, então às vezes você cai em um degrau sem querer. Isso já faz você perder tempo. E aí a escada desaparece no chão, fazendo o Crash escorregar. Se você tiver sorte, você consegue meio que pular e voltar um pouco antes ali. Mas se você tiver azar, meu amigo, você vai despencar das plataformas ali e falecer. E aí voltar ao checkpoint todo. Então essa fase é um verdadeiro pesadelo. Principalmente pelo fato dela ser escorregadinha em pontas de plataformas. Como as escadas que desaparecem em tempo recorde, mané. Pesadelo. Hollow Knight decidiu dar uma despentelhada aí. Quando foi em questão de lançar sua DLC. Lançou bem mais difícil que o jogo original. Seja no quesito chefes, seja no quesito levels. E um level chamado Path of Pain. O nome já diz tudo, né? O caminho da dor. É, a dor que o seu videogame vai sentir com o socão que você vai dar nele. Porque, meu amigo, essa fase me lembra aqueles levels do Caos e o Mario, sabe? Em que você tem que pular com o Mario certinho em algumas plataformas e momentos. E acertar ali pra não tomar dano de certas coisas. E é basicamente esse level de Hollow Knight. Porque ele é um level que você basicamente não tem chão. Você não tem quase chão. É grande parte da fase você navegando, pulando com o personagem. Em espécies de plataformas que você não pode parar. Então são inimigos que você tem que pular ali e atacar eles, né? Pra você conseguir pegar impulso. Então você não tem nenhum momento que você pode parar em cima de nada. Seja passando pelas armadilhas que tem no cenário. Que você tem que simplesmente ir atacando com o seu personagem, né? Atacando pra baixo. Pra você pegar impulso e pulando as plataformas. Segurando em parede. E ao mesmo tempo pulando e evitando espinhos. Essa fase é o verdadeiro sem Fortress de Hollow Knight. Cheio de dificuldade, cheio de obstáculo. E ainda você quase não tem momentos de pausa ali. Pra você dar uma respirada. São poucos momentos que você tem ali no meio da fase. Você pisar numa plataforma e falar. Deixa eu beber uma água, sabe? Difícil. Tá, se eu fosse tecnicamente colocar as fases do Mega Man. Que dá vontade de desligar o videogame. Eu acho que daria pra fazer um vídeo só disso. Ou colocar todas as fases do Mega Man mesmo. Porque a grande maioria delas. Dá um estresse absurdo. Obviamente porque Mega Man é um jogo extremamente difícil, cara. Principalmente pelas suas fases. Que são até bem injustas em muitos casos. E beira a apelação. Mas se tem uma fase que me marcou. Embora provavelmente ela nem seja mais difícil de todos os jogos do Mega Man. Mas é a fase do Ice Man. Do Mega Man 1. E essa fase ela consegue juntar tudo de ruim numa fase só. Primeiro. Física de gelinho. Pois é. Você pula. O Mega Man desliza 10 quilômetros. Você começa a andar. Ele começa a andar devagar. A aplicação da física aqui é uma desgrama. Porque você tá numa plataforma de gelo. E como eu odeio plataforma de gelo em jogos. Já é o primeiro motivo. Segundo motivo. Pontinhos flutuantes. Sim. Aquelas plataformas que ficam aparecendo e sumindo. E você tem que ouvir o som pra ver quando ela vai mais ou menos aparecer. E etc. E aí você tem que pular no tempo certo. Só que o pior de tudo isso. É que o jogo não te dá muito tempo de você conseguir decorar as plataformas. Porque embaixo dessas plataformas que ficam sumindo e desaparecendo. Tem um bichinho que fica andando ali. Que você não pode derrotar. Então você tem que simplesmente tentar subir as plataformas e tomar cuidado. Porque se você cair. Você não pode ficar parado olhando as plataformas pra tentar decorar o time dela. Porque você vai ter que ficar desviando do bichinho que fica ali embaixo. E mano. É uma desgraceira isso aqui. Até você conseguir passar disso aqui. Você tomou uma boa parte de dano. Por causa dessas plataformas. Que são extremamente injustas. Você tem que decorar. Pelo som não dá. Pelo som nem sempre dá pra passar disso aqui. Também outro elemento extremamente horroroso. Água. Tem aguinha também. Tem partezinhas embaixo da água. Água acho que é qualquer pesadelo. Principalmente em jogos antigos. Fase com água. E tem também. Esses momentos igual da água. Talvez aqui seja o menos pior dos problemas. Sabe? E por último. As plataformazinhas que atira. Tudo bem. Você vai falar. Ah, mas se eu tiver o Magnet Beam eu passo. Sim. Pelo menos. Se você tiver isso. Essa parte acaba se tornando bem mais fácil. Mas vai tentar passar sem o Magnet Beam meu amigo. Caraca. Essas plataformas. Além delas ficarem. É. Subindo e descendo ali. E se mexendo. Elas atiram projetas na horizontal. Fazendo. Se você tomar um dano durante a outra plataforma. Você vai tomar um knockback. Tu vai cair do mapa. Você vai falecer. É. Essa fase. Ela tem um conjunto. das piores coisas possíveis. Em Mega Man. É um sofrimento. Rainbow Road. Mario Kart. Bem. Não. Não vou. Assim. Falar. De tal Mario Kart. Porque. A Rainbow Road. Ela. Tá presente. Vários Mario Kart. Porém. Ela. A única coisa que a gente tem em comum. Em todas as versões. É que ela é difícil. E. É uma fase. Extremamente complicada. Primeiro. Que ela é muito. Meio. Sobe e desce. Você não consegue. As vezes. Ver. O horizonte. Da fase. Direito da pista. E as vezes. Você acaba. Se estrambelhando. E o pior de tudo. Obviamente. É que é uma fase. Praticamente. Fina. E que não. Tem bordas. Então. Qualquer coisinha. Qualquer deslize. Você caiu. Se ferrou. Se deu mal. Carrinho bateu. Você pode cair. Você vai dar um driftzinho. Você pode cair. Qualquer coisinha que você faz. Você pode cair nessa fase. O maior pesadelo. É o Rainbow Road. Ela é tensa demais. E. Qualquer versão do Mario Kart. Ela é meio pesadelo. Sabe. É a tristeza demais. Temos aqui. Eggman Land. Do Sonic Unleashed. Essa fase. Além dela ser. Extremamente longa. O que torna ela. Um caminho arduoso. Ela tem momentos. Que são extremamente. Difíceis. Seja você pular em alguns certos pontos. Que requer um pouco de precisão. E que você pode simplesmente cair. Seja. Tipo. Ela é uma fase. Que ela me lembra um pouco do Mega Man. Porque ela junta. Vários elementos. De tudo nessa fase. Então você vai ter. Ali em momentos. Você vai lutar com muitos inimigos. Ela tem um grande volume de inimigos. Tem momentos. Que você vai ficar caindo. Tendo que desviar rápido de lasers. Tem momentos. Que você vai ter que ficar pulando de plataformas. De plataformas mais complicadas. E tem os malditos momentos. Dos. Quick Time Events. Pois é. Eles não dosaram muito a mão em Quick Time Events. As vezes quando você está pulando de um ponto para o outro. O jogo taca na sua cara. Sequências de Quick Time Events. As vezes tipo assim. Três sequências de Quick Time Events. Três botões na primeira sequência. Três botões na segunda. E três botões na terceira. Fazendo ainda. Um tempo muito rápido. Você meio que não consegue parar um pouquinho. Para dar o Quick Time Events. Você tem que ser muito rápido. Senão você se estrambelha. Então essa fase. Ela junta de tudo de ruim. Faz tudo ser muito ruim. Essa fase. Extremamente difícil. Sendo que é uma daquelas fases. Que você acaba decorando. Pela dificuldade. Decorando vários momentos. Mas que você sua para passar. E ela se torna muito cansativa. Porque ela. É muito longa. Sabe. É. Tristezinha. E meus queridos. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pela sua visualização. Um grande beijo. Um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui. E fui.